Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no Mente de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossa capacidade de produção, nossas vocações, o tamanho da nossa resiliência e por que não falar de negócios e incluir neste papo os negócios sociais. Tudo para você ter a vida que realmente você deseja. Tem um cão se coçando aqui atrás que está me interrompendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Criança fica quieta, hein? Só é difícil de domar as madeixas. Parou? Gostou do cabelinho hoje? Antes de começar, preciso passar um recadinho rápido. Nossas fontes de informação foram nos cadernos do Comitê Olímpico Internacional para os Valores Olímpicos, que é o Ensinal de Valores Olímpicos. Também a reportagem do Dantas no brasilescola.ol.com.br, intitulada Jogos Olímpicos e no rededosport.gob.br, ok? E o nosso webinário hoje, que eu estou gravando no dia 4 de novembro de 2020. Bom, a gente sabe que era uma obrigação moral para os gregos realizarem as atividades atléticas, pois eles criaram, afinal de contas, eles criaram os deuses à sua imagem e semelhança. Então, eles tinham esse dever moral de também praticar esportes, de serem corajosos, porque, afinal de contas, os deuses eram grandes heróis. Eles iam para a luta, para as batalhas, eles iam realizar tarefas inimagináveis e eles precisavam ter força, ter musculatura, ter algumas habilidades para realizar todos esses feitos. E os gregos achavam que, se eles também se mantivessem bem dispostos, saudáveis, com seus corpos atléticos e, durante os exercícios físicos que faziam, eles estariam homenageando os deuses, estariam conquistando os deuses, né? Vamos fazer um agrado aqui para o Deus, para ver se Ele me dá aqui uma graça, né? Se Ele me dá aí uma senhora bonita para o casal, sei lá o que eles pensavam na época, enfim. E aí tinha o Hércules como um agrado, que vocês já sabem dos feitos, dos 12 trabalhos de Hércules, que nós já conversamos aqui, a importância do Hércules para os Jogos Olímpicos. O deus da beleza, o Apolo, que precisou correr pelos bosques atrás de Daphne, pois era amada dele, porque Apolo foi atingido pela flecha dourada do Copido. Enfim, e tinha uma deusa, para não falar apenas de deuses, vamos falar de uma deusa. Nike! Sim, é essa mesmo aí, dessa marca esportiva grande aí que você está usando no seu pé aí, esse tênis aí que você está usando. Foi inspirado por um dos atletas patrocinados pela Nike lá na década de 60, se eu não me engano, e do atletismo, da vandalidade de corrida, eu acho, não sei qual a distância, mas ele sonhou com essa situação grega e aí foram pesquisar e descobriram que tinha uma deusa do triunfo, era uma deusa alada do triunfo ou da vitória, e ela representava as batalhas dos gregos no mar Mediterrâneo. E até tem uma ilha lá que foi encontrada uma dessas esculturas há muito tempo atrás por Napoleão Bonaparte, eu acho que quando ele foi explorar a região, ele se encantou por algumas histórias e ele queria essas relíquias para ele. Então ele encontrou a deusa Nike, mas não pensem que aquele sinal assim parece uma asa, não, não é uma asa, é um swash, na verdade é um símbolo que passa uma mensagem subliminar, que quer dizer sussurro, sussurro, tô falando assim porque o microfone tá pra cá, não dá pra ir, sussurro. Vocês lembram daquele slogan impactante? Let's do it! Que ficou aí, ó, décadas com a Nike? Então, por meio desse símbolo, ela vai passando essa mensagem subliminar de algumas frases motivacionais, para as pessoas praticarem os esportes. Então, um pouquinho sobre essa marca aí que tá no seu pé. Então, todos os corpos dos deuses eram esculturais, né, tanto é que a gente tem um legado de fato de esculturas da Renascença, o cabelo tá difícil de ficar, que quem nos deixou esse legado da Renascença, alguns exemplos, só pra você lembrar, foram os italianos, Miguel Angelo, que construiu, fez a escultura, né, da Pietà, David, Miguel Angelo, Moisés, nós também temos Donatello, que é também um escultor italiano famosíssimo, o Bernini, que foi o escultor de Apolo e Daphne, o Raptor de Daphne. E, então, a gente percebe, por meio dessas esculturas, que os corpos eram, de fato, perfeitos. E como eram perfeitos, né, como esses escultores conseguiam lapidar um bloco de mármore carrara, ou um mármore branco das ilhas, né, gregas, e esculpiam aqueles detalhes tão barrocos, né, tão cheio de nuances, tão reais, as dobras da pele, do músculo, das folhas, dos galhos, é incrível. Vocês podem fazer visitas virtuais que os museus estão abertos. Vamos procurar esses nomes aí que eu citei, tá? Então, eu acho que a gente pode inferir, ou seja, interpretar, tirar uma conclusão dessa história dos deuses em busca de atividades físicas, né, e tendo festivais que originaram... Deram origem... É melhor trocar a palavra, porque nem nada assim, hein? Deram origem aos Jogos Olímpicos da era moderna, na verdade, pós-moderna agora. Então, a gente pode tirar uma conclusão, que é a seguinte. Eles buscavam ter esse corpo atlético, porque eles achavam que, assim, eles também teriam uma mente sã, ou seja, teriam comportamentos condizentes com as expectativas dos deuses, e assim conseguiriam suas graças, né? Hoje, a ciência já comprovou que, de fato, os deuses, os gregos tinham razão. Os exercícios físicos são auxiliares da medicina para combater diversas doenças, como a depressão, aumenta o nível do bom humor, é bom para doenças cardiovasculares para evitar e para também tratar, né? A OMS diz isso, né? Então, gente, eu acho que os deuses estão na nossa frente, né, em muitos aspectos. Já sabiam disso aí, tá? E sabiam também que regras, disciplinas, as normas, aquela história dos reis, das cidades-estados se reunirem dentro do Templo de Era para escrever um tratado sobre os festivais esportivos que aconteciam para unir os povos à época e que se transformaram em Jogos Olímpicos da Era Antiga. E esse tratado, ele trazia uma série de obrigações morais para aquele povo para que as coisas acontecessem dentro da paz do espírito esportivo. Então, surgiram os valores dentro do espírito esportivo com respeito, com solidariedade ao adversário, jogando limpo com seu adversário. E aí surgiram os valores e a gente já sabe que os valores morais são originários dessa época antiga. Talvez os gregos realmente já imaginassem que nas arenas esportivas a condução daquela situação ali de luta, de combate, daquela competição, da corrida, do jogo limpo, com respeito às regras, deu a largada, todos saem juntos, não pode roubar no jogo, tem que ser um jogo limpo. Os gregos achavam que isso iria se refletir também na sociedade. E, de fato, há estudos já de Norbert e Elias, que vocês podem consultar, um sociólogo famoso que estuda a teoria do jogo, justamente na Inglaterra, onde foi criado qual modalidade, pessoal? Então, o país do futebol, talvez não seja só o Brasil, tem um aí que criou, a Inglaterra criou o futebol. E lá foi observado, o Pierre de Coubertin, que nós já comentamos aqui, que houve um processo civilizatório a partir da criação daquele jogo. Por isso, a teoria do jogo, ele tinha um efeito sobre a sociedade, que passou a ser mais disciplinada, a respeitar o espaço do outro. E, assim, a educação naquele país ficou muito evoluída para a época. E, ao contrário, hoje a gente pode perceber que também acontece. Por exemplo, se um jogador xinga o outro dentro de campo, rapidinho você já vê lá na torcida um xingando o outro. Se o jogador faz uma ofensa racista ao adversário, rapidinho você já escuta alguém lá de dar... Que bancada? Gritando lá para o jogador, coitado. Entendeu? Então, a gente reflete o que os atletas estão jogando ali no campo. Também não sou eu que estou falando isso não, pessoal. Pode pesquisar aí nas revistas de artigos científicos sobre educação física, que vocês vão ver diversos artigos científicos falando sobre isso. Que nós recebemos a influência dos atletas que estão ali na partida, que estão na arena, que estão no estádio olímpico. A gente recebe. Então, por isso que as marcas buscam os atletas que são exemplos, bons exemplos para representarem suas marcas. A Nike patrocina diversos atletas. Enfim, várias marcas patrocinam os atletas buscando essa sinergia de valores. Eu quero associar a minha marca, como um parasita, naquele atleta ali. Eu quero associar a minha marca àquele atleta. Para então as pessoas pensarem que nós, nossa marca é como ele. Então, é assim que funciona. Não que isso seja errado. Está corretíssimo. E se as marcas não são ainda como gostariam de ser, ao menos elas estão buscando esse caminho. E a gente já falou bastante de empresas aqui em outros seminários. Beijo. E a gente já falou assim,